Oi amigos da Casa Museu Alva Klabin, estou chegando aqui na sala chinesa, porque hoje o tema do nosso vídeo será a coleção da Dinastia Tang, as peças chinesas que foram feitas durante a Dinastia Tang. Essa Dinastia reinou na China do século 7º até o século 10º depois de Cristo, época que ficou conhecida como época de ouro da Idade Média Chinesa. Foi uma época de grandes avanços tecnológicos, arquitetônicos, científicos, comerciais e culturais. Então aqui na parte cultural a gente vai destacar as estatuetas de terracota, material muito marcante, muito utilizado nessa época. Essa aqui é uma representação de um camelo com uma mulher em cima e ela faz uma alusão à rota de comércio que foi muito importante nessa época da Dinastia Tang, que era a Rota da Seda, quando os chineses expandiram o seu comércio da China, passando pelo Oriente Médio e chegando até o Mediterrâneo. e um animal muito utilizado era o camelo por conta da sua resistência. Então aqui na sala chinesa nós temos essas duas peças do período da Dinastia Tang e agora eu vou lá para o hall principal da casa para continuar a visita. Bem, cheguei aqui no hall principal da casa, onde nós temos duas vitrines com peças chinesas, porém nessa vitrine aqui que nós temos as peças da Dinastia Tang. Vou começar aqui mostrando o cavalo, outro animal também muito representado nessa época. Aqui outro destaque, a ânfora. Vou dar um destaque maior para as alças em forma de dragão. E aos lados nós temos essas duas figuras de guerreiros, que são feitas em terracota, porém com essa vitrificação, um esmalte e essa coloração conhecida como Sankai. São as três cores, que são tons que podem variar de um laranja até um marrom, branco ou um creme e o verde. Um tipo de coloração muito comum nas peças do período da Dinastia Tang. E agora vamos ali para a sala Renascença, onde a gente vai continuar a visita, pois nós temos aqui também mais uma vitrine com peças orientais, maior parte peças chinesas. E nós temos uma prateleira toda dedicada às figuras da Dinastia Tang. Uma flautista, dois guerreiros, damas da corte e mais uma flautista. O interessante dessas peças, todas de terracota, é que são figuras funerárias. A maior parte dessas peças da coleção da Dinastia Tang foram encontradas em tumbas. Então eram figuras que iriam acompanhar as pessoas, normalmente pessoas de posses, nessa pós-vida. Então, guerreiros para tomar conta dos túmulos. Flautistas para levar um pouco de música, um pouco de arte. Os animais que poderiam representar o trabalho da pessoa. Nós temos aqui também um boi e um cavalo. Essas peças daqui dessa vitrine, elas têm às vezes um vestígio de uma vitrificação transparente, ou ainda restos de uma policromia. Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima visita.